É isso aí, tem outros assuntos em instantes para você que nos acompanha, mas, novamente, Marcelo Bonholli e as informações direto das ruas, o setor da polícia em movimento nesta quarta-feira. E voltando a falar de polícia, um acidente aqui na Avenida Manuel de Abreu, na noite de ontem, entre duas motocicletas, movimentou ambulâncias do SAMU e do Resgate. Segundo testemunhas, as duas motos seguiam na Avenida Manuel de Abreu, no sentido américo-brasiliense Araraquara, quando, em frente ao motel Aquarius, uma das motocicletas fez uma conversão à esquerda para acessar uma passagem para o Jardim Brasília. A outra motocicleta não conseguiu desviar e houve a colisão. A condutora de uma das motos foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves, mas bastante assustada após o acidente. O condutor da outra moto não sofreu ferimentos e dispensou o atendimento. O trânsito no local ficou lento e foi controlado pela Guarda Municipal. A Polícia Militar registrou o caso em boletim de ocorrência e apresentou na Polícia Civil. É uma ratoeirinha aquilo ali, né? Aquilo ali precisaria, né? Com o tempo que é um trabalho muito caro, né? Mas a partir do momento em que o trem sair dali, nós vamos ter que fazer ali todo um outro sistema, né? Porque ali é tudo muito estreito, né? Ali não tem um espaço para se ter todo um sistema de manobra com tranquilidade. Muitas vezes tem até congestionamento. A pessoa que vai entrar no Jardim Brasília ali, quando para para entrar, tá bom? Então fica aquela bruta fila. Então só fica aberto o lado à direita, né? Porque não tem ali um espaço suficiente para que você possa fazer ali um dispositivo com toda garantia, com todo segurança. Mas isso vai demorar muito ainda. Eu talvez nem esteja vivo quando alguma coisa for feita para melhorar aquela situação, né? Bom, e olha, repita para mim, por favor, o local desse trem. Na Manoel de Abreu, Luiz Chico, tem aquela passagem por baixo da linha do trem. Inclusive, é uma das poucas passagens, uma das poucas não. Ali você só tem três opções. Ou você vai para o Américo Brasiliense, pela penitenciária, para quem está indo pelo Jardim Brasil. Ou você cruza para a Manoel de Abreu por aquele trechinho de terra que tem ali por baixo da linha do trem. Ou você vai até o Balão das Roseiras para fazer o contorno. Então, o pessoal que está ali no bairro e quer cruzar para o outro rápido, acaba utilizando aquela passagem que é problemático. O sentido, a gente chama a atenção. As motos vinham de Américo para Araquário. Então, além do condutor da moto fazer uma conversão ali, que ele vai ter que cruzar a pista e ali não tem passagem, né? Ele vai ter que pular o canteiro. Ele também iria passar por um local ali que é uma estradinha de terra por baixo da linha do trem. Você já respondeu. Irresponsabilidade do motoqueiro. O motoqueiro que fez a conversão à esquerda não pode fazer essa conversão. Essa é uma obra irregular. Ele tem que ir até a Brizlari, tem que chegar à rotatória, fazer a conversão à esquerda. E depois, quando chegar bem em frente aos motéis, ele acessa à direita e passa por baixo do pontilhão. Um motociclista irresponsável que fez a conversão à esquerda. Então, eu vejo que não é um trecho problemático, não, viu, Madalena? Discordo. Porque irresponsabilidade está acima, exatamente, da correção desse local. Eu me enganei. Eu estava pensando... Conheço muito bem esse local. Passei anos por ali. Não, eu me enganei. Eu estava pensando que eu estava imaginando aqui, quando o Bonho era estava falando, que fosse aquele trevinho que dá acesso ao Jardim Brasília. Quando você vai para a Vila Xavier, pela Meda Paulista, que você entra ali para ir para o Jardim. Não, é na Manoel de Abreu. Nem tem o acesso, né? Essa passagem que o Marcelo coloca, né? Tá certo, tá certo. Ela não é oficial para veículos, para carros, né? Ela é uma passagem, talvez, de um outro momento da avenida, para passar a boia ali, certamente. Não é para entrar veículo, né? Eu imaginei que ambos iam seguindo pela Meda Paulista, tá certo, com sentido à Vila Xavier. E um acabou adentrando ao Jardim Brasília. Não, Manoel de Abreu. Então, desculpa, o que eu estou dizendo a você, onde precisa de um trevo de gente grande, é ali no sentido para... Jardim Brasília, rotatório do Jardim Brasília. Ali é uma absurda, né? Então, uma coisa de louco ali, né? É isso aí. Fizeram quebra galho ali, e esse quebra galho vai acabar ali, depois de... Talvez vai demorar muito tempo, né? Ah, tem pouca coisa a ser feita ali, né, Manoel? Difícil consertar aquela situação, porque justamente o Jardim Brasília, né? Ficou nesse biquinho da cidade, com o limite ali nos trilhos, justamente, né? Na passagem férrea. Fica entre duas ferrovias, né? Exatamente. A antiga paulista e a antiga EFA, né? Exatamente. Então, fica tudo meio improvisado, né? É... Vamos lá.